E se eu fosse Deus, acabava com a fome, a guerra e a ignorância. A violência está na estrada, quando chega um aviso pra você pagar, pagar pra viver, pagar pra morrer, pagar pra morrer. Me diz qual é o preço do meu seguro de vida, me diz o que é que eu faço, tem que haver uma saída. Me diz qual é o preço do meu seguro de vida, me diz o que é que eu faço, tem que haver uma saída. Pra cada confusão, existe uma reação, pra cada discriminação, um preconceito, irmão. Eu tento parar, eu tento falar, eu tento buscar me responder, mas o sistema não quer entender. Como mudar esse sistema, se ainda existe violência em nós. A violência está em casa, a violência está na estrada, quando chega um aviso pra você pagar, pagar pra viver, pagar pra morrer. Pagar pra confusão, existe uma reação, pra cada discriminação, um preconceito, irmão. É, eu tento parar, eu tento buscar, eu tento falar e responder, mas o sistema não quer entender. Como mudar esse sistema, se ainda existe violência em nós. Como mudar esse sistema, se ainda existe violência em nós. É, como mudar esse sistema, como mudar esse sistema, como mudar esse sistema, como mudar esse sistema. A saída educação é a grande solução, a saída educação é a grande solução.